Depois do sucesso do lançamento de Pacificador, a HBO Max renovou a série aclamada pela crítica e favorita pelos fãs e escrita e dirigida por James Gunn e estrelada por John Cena, então tá confirmada a segunda temporada. A primeira temporada teve oito episódios do spin-off, lá de O Esquadrão Suicida, que estreou dia 13 de janeiro e terminou dia 17 de fevereiro, e os novos episódios também vão ser escritos por James Gunn. A revista Rolling Stone considerou a série como inspiradora e emocionante, e destacou que a gente tá num cenário extremamente saturado de histórias de super-heróis, lutando por justiça, e Pacificador se destaca, e na sua estreia, o Pacificador conquistou o primeiro lugar como nova série original no engajamento do Twitter, entre todos os programas de TV, e continua sendo a produção de HBO Max, número 1 até agora, em diversas redes sociais. O Pacificador acompanha as aventuras do personagem de John Cena, e ele volta a fazer essa interpretação depois do filme lá de James Gunn de 2021, O Esquadrão Suicida, que vale muito a pena se assistir também. Então ele é um homem extremamente vaidoso, que acredita na paz a qualquer custo, não importa quantas pessoas ele tenha que matar pra obter a paz. E o James Gunn pegou o personagem, trazido pelo inigualável John Cena, e criou uma série excepcional, que é simultaneamente emocionante, hilária e sincera. Ele mostra a humanidade sobre essa equipe de desajustados que vive num mundo sobre-humano. Então com a primeira série original da DC a estrear no HBO Max, os espectadores concordaram em dar uma chance à paz. E o diretor James Gunn falou que criar O Pacificador tem sido um verdadeiro destaque na vida dele, tanto profissionalmente, quanto em qualquer aspecto, com o John Cena. Porque ele tem uma equipe criativa incrível ao seu redor, e ver tudo aquilo que eles criaram, tudo aquilo que eles amam, sendo aclamado pelo público, foi uma experiência muito legal, segundo ele. E o próprio John Cena falou que tá incrivelmente honrado e humilhado também pela repercussão do Pacificador, e pela experiência de interpretar esse personagem. Ah, e pra você saber, o James Gunn, ele foi o roteirista de todos os oito episódios de Pacificador, e dirigiu cinco deles, incluindo o primeiro. Então se você não assistiu ainda, cara, assiste que você vai curtir, e vamos esperar então, pra ver qual vai ser a data de lançamento da segunda temporada de Pacificador, que tá confirmada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho